Olá pessoal do Youtube, aqui é o seu amigo, meu garota moleque, rollercoaster 3 wheels Vou te recordar, espero que melhorou demais pessoal Vejo vocês pessoal na hora do gigante, pessoal montei a russa radical Com os dois objetivos de Tricol, para que rate 800 por 3 meses, vai vir o VIP, caramba O VIP quer ver 5 galerias de animais, que eu não tenho 5 galerias de animais E agora o que eu faço, vou ter que fazer as galerias A garota moleque, vamos ver, aproveitar esse espaço aqui, vamos ver se a gente faz as galerias e faz um brinquedo também Não vai pedir a conta não, filho Isso é importante, o mesmo importante da equipe Vamos dar uma olhada só no parque rate, para a gente ver como está, ele está 750 Então eu preciso fazer o que? Eu preciso melhorar as manutenção e outras coisas, limpeza Contratar 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 mais espaço de dinheiro No esqueminha Isso ajuda muito o parque rate, né gente? Vou fazer o que? Aumentar essa grade Vou fazer outras galerias de animais, é isso, mais tempo aqui, popótalo, gorila, gás, leão, pantera, rinoceronte, tigre, cavalo, vamos de gazela, pronto. Acho que assim para gazela está bom isso aqui, é um bocado de espaço, bem mais espaço do que eu pensava, não, preciso de bem mais espaço do que eu pensava, não sei. Vou colocar aqui, depois não conseguia passar o brinquedo, ficou isso? Vamos construir outro lugar. Vamos fazer aqui. E esse aqui, o que eu faço com esse espaço? Vamos ter que remodelar. Beleza! Tem que dar essa galeria aqui, fazer uma coisa melhor. dáuta, 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 dáuta tenho que ir. Dáuta quede, dáuta, dáame ver. Estou pensando como fazer uma coisa aqui. Nossa, minha força é de girar. Vou chamar um mecânico para ver isso aqui. E agora que eu fiz aqui uns negócios, dá para sim, dá para fazer. O que? Escapou? Escapou ou escapou? Vamos lá. Vamos lá. Opa, escapou. Vou mandar o dive nela. E aí garoto, já era, já era. Já atirei, já fiz o que precisava, como é que eu saio? Vamos lá. Pode ser. Ah, é aqui embaixo. Vamos, vamos. Pronto. Que coisa. Aqui a visita do VIP, vamos lá. Tem que ter que cuidar de outras coisas. Não tem girafa? Opa. Ah. Então tem que... Tem que mudar para outra coisa. Vamos ver o parto. Abaixo. Abaixo. Pronto. O que que não me desce? Eu fiz a casa dela. Já é isso. Com certeza. Vamos aqui para a porta, vai. Agora não me desce nenhum aqui. Aqui. Ok. Pronto. E... Casa. Pronto. A garoto, vai lá. Estou falando que a... A cerca é muito fraca, mas... Foi o que deu para fazer para hoje, né, gente. Estou com pressa. E tem essa daqui também. Vou colocar algum outro bichinho. Vou colocar a zebra, tá bom. Bene. Abaixo. É. Pronto. Já faz uma galeria aqui. Vou Zakhar. OC. Para a terceira. E atro". Vamos lá. Vamos dar o destaque o peso. Vamos dar o destaque o peso. Vamos dar o destaque o peso. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, já temos a visita do VIP no esqueminha. Ó, está fechado. Está fechado mesmo, ó. Está fechado. Está fechado. Vamos conferir, né. 1, 2, 3. Está aqui na esquerda. Eu queria fazer um brindinho desses que anda no meio dos animais. Aqui o negócio doce. Vamos conseguir fazer alguma coisa. Vamos ver aqui. Aqui tem safari. Vamos ver. 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 Acabou o dinheiro? Não é possível Precisamos de granas O que a gente faz? Vamos de emprestado aqui Deve ter empréstimo Já estava com empréstimo de 6 milhão Mas quem estava devendo ser do D9 Tá bom A garota, vamos lá Ah, dá para fazer esse BTRHUN também? Vamos lá 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 O perfeito está falando ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É bastante fácil. E aqui a gente vai estraçar, ó. Vai ficar bonitinho. Eu não consegui acertar esse trem. Vou ficar bonitinho. Volta a gente. Vai ficar bonitinho. Vamos lá. Como já é de costume, não é verdade? Vamos lá. Ah, bem falando, tá tudo certinho. Quero resolver isso. E aí, garoto, né? De boa vontade. Nem sei mais o que eles resolvem. O problema, seja ele conforme. Não cabe um trem aqui, é esse? Ah tá, a estação não é cumprida o suficiente. Gente, então vamos mudar de novo. Então, pobre. Pode ser. Beleza, vim que indo. Vamos mudar aqui para... Isso, partir quando outro trem chegar à estação. Mas eu não entendi eles falar que o VIP não conseguiu passar aqui. Vamos refazer esta rota, hein? Vamos ver aqui. Seguradoria. Depois que eu falei, ele ia atender o VIP. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não era um objetivo difícil, não sei o que aconteceu Vamos ver, na próxima vez a gente vai Mas vai demorar um pouquinho para o VIP chegar Então a gente volta quando estiver tudo no esquema, tá bom? Agora o VIP chegou na garota, vamos ver onde ele está Vai ser tipo caçador, esse maluquinho aqui O pessoal fica doidinho por ele A garota, moleque, agora acho que está tudo no esquema, vai dar certo Vamos aproveitar e vamos dar uma volta antes de manter a roça Não precisa esperar ela chegar Deixa eu cortar, o negócio está louco, olha De bom jeito aqui, uma voltinha gostosa Mas está muito bem feita essa montanha Está chegando Vai dar a nossa volta, não é verdade? Fazer o primeiro Nossa, não vai perder nada Tem que ficar assim Vai ser que vai ficar A garota, a moleque Primeira fila, hein? Com vocês Jogo passageiro Vamos embora Qualquer momento No esqueminha No esqueminha No esqueminha No garoto Ah, moleque Lá vamos nós Ah, moleque Sempre uma emoção Desportar O negócio perfeito é outra coisa Não é que nem a montanha roça do Power Mafia Está tudo tosca Vamos lá, garoto Emoção radical Ah, moleque Ah, moleque Olha só Descindo, velho Ah, garoto Sai, cabeção Ah, moleque Ah, um twist Ah, garoto Você está louco, maluque Se contar Não é tão que o pessoal grita tanto Que coisa, hein, gente? Olha Radicalizaço, velho Beleza O trenzinho está no esquema Aqui, ninguém anda no trenzinho Vamos andar no trenzinho Aproveitar Que o Kip está dando a volta dele Pã Que ponto aqui Está no esquema? Está gostando? Deixa lá Ah, é Já tem tudo É um sistema De catacopo Vamos lá Cadê o trenzinho? Esse aqui está um fracasso, né? Nossa Boa pessoa Está feliz, né, cara? Andou sozinho Já está falando só de catacopo Deitado aqui Já está falando só de catacopo Tem que fazer o esquema Vamos andar no trenzinho Trem 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 Que garoto Aqui podemos ver A galeria que o Poli Mafia assassinou Coloco Atropelou Atropelou Você está louco, Alokete Atropelou o rinocerote Atropelou o rinocerote Um sozinho Tocerinho coal Talceiro daora 有 Minhas secas não estão muito existentes Ha-ha Ah garoto 거야 Fácil 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 Eu vou pôr e arrumar eu quero ver onde está o meu bip ele está aqui pelo meio começou a correr atrás do bicho e esse é o vip, esse é o cara fazendo a visitinha dele temos os gorilas que estão no esquema bastante gente que adotou o gorila eita 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 aqui o nosso amigo está no esqueminha está vendo lá está gostando meus tratadores estão pedindo a conta tem um bocado de cocó aqui é aqui o que acontece é que a brinqueda falha é que acontece Os meninos fazendo mutirão cantar merda. Tem ninguém para dar de comer aqui? Tudo bem, a gente ir com o contrato. O pessoal perde a conta e a gente fica sem funcionário aqui. Opa, caiu na merda aí filho. O pessoal está vendo a zebrinha. Estou muito feliz. Estou bastante. Deve dar tempo até de fazer mais uma montanha russa ou alguma coisa assim. Um dois milhão é pouco. Mas dois milhão para uma montanha russa é pouco. Não é verdade? Tem pegadinha emprestada. Deixa eu pagar dinheiro para pegar emprestada de novo. Não é esse pau. Um brinquedo. Vamos ver qual é a boa aqui. Tem que custar menos de dez. Isso aqui, oito milhão. Tem que custar menos de dez. Mas é uma olhada para colocar. Olha aí pessoal! Olha aí pessoal! A rua já está na esquerda, é só fazer aqui um acesso. Está tudo na esquerda o modo do teste. Fila cumprida, chama a gente. Vamos ter o teste e vamos embora. Agarul! Estrela de segurança. Maravilha! Agarul! Terceiro aqui! Vamos embora lá! Vai moleque! Ele está louco, maluquete! Bastante força! Vocês me desculpem, viu gente? Bom passeio! Coisa bacana, coisa legal! Vê meu VIP! Ah, o VIP está deixando o parque! Ae garoto! Verdadeiro Try Call! Tudo no esquema. Passeamos, nos divertimos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Power Mafia para você! Tchau! Tchau!